Que porra que é isso que tá acontecendo no céu da Califórnia? Tudo limpo, ó. Ó, chega aqui, ó. Vou dar uma diminuída. Ó, tudo limpo, ó. Ó, chega aqui, ó. Ó, aquela estrela aqui, ela tá subindo, ó. Nossa Senhora. Deixa eu, tipo, você vai ver, ó. Do lado não tem nada, ó. Ó, do lado não tem nada, ó. Tudo limpo, só tá aqui, ó. Ó, tem uma estrela lá, ó. Não tem nada, tem uma estrela aqui que nem dá pra ver na filmagem. Tem outra estrela ali, ó. Bem aqui, ó. Não dá pra ver, mas olha. Vou tentar não tremer a mão. Não é um avião, não. Não é um avião. Avião tem luz que pisca. Vou tentar dar um zoom aqui. Vejo que ele tá subindo, ó. Ele deixou um rastro, ó. Olha o rastro onde começou, ó. O rastro começou aqui, ó. E foi subindo. E ele mete uma luz forte, ó. Como se fosse um cometa subindo. Uau, parece ser um OVNI. Olha o rastro dele. Ele tá fraco, mas dá pra ver, ó. Ele deixou esse rastro aqui, ó. Primeiro ele expandiu. Depois o rastro foi ficando fraco e ele foi subindo. Eu parei pra mijar. E quando eu olhei pra trás, vi isso aí. Ó, veja que o sol tá limpo, ó. Tem uma estrela aqui que nem sai na filmagem. Bem aqui, ó. Fraquinho. Tá forte, mas na filmagem sai fraco. Deixa eu ver, ó. Ó, tem uma estrela aqui, ó. Vê que ela não se mexe, ó. Aí você vem pra cá, ó. Olha como tá grande. Diminui o zoom. Ah, foi subindo, subindo e parou ali. Deixa eu ver se ela diminui o zoom. Ela tá com um... Com tipo uns raios saindo dela. Deixa eu ver se dá pra dar no zoom aqui, ó. Veja que tem uns raios saindo na lateral dela. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Cortar aqui, ó. Ela parou ali, ó. Não dá mais um que isso, não. Claro, então... Não dá mais um que isso, não. Falou pessoal, algo esquisito aí, não. Eu sou da Califórnia. Comando Itaquera é nóis.